Meu nome é Miriam Marino, sou médica homeopata, coach de vida e saúde, terapeuta floral e resido no Rio de Janeiro. Quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, eu já estava fazendo a faculdade de medicina, eu tive um acidente de carro e esse acidente de carro teve como sequela um traumatismo craniano. Eu fiquei com a parte direita do meu rosto completamente transfigurada e eu acredito que deve ter sido a primeira grande guinada, posso dizer, da minha vida, porque quando eu voltei do coma, eu decidi que não perderia mais nem um minuto da minha vida reclamando, questionando se as coisas estão certas ou estão erradas, por que comigo, por que não com outro. E como formação alopática, eu fiz pediatria e quando eu cheguei lá por volta dos 13 anos de formado, eu tinha muita insatisfação com a forma pela qual eu estava atendendo aquelas crianças. Os plantões para mim eram extremamente sofridos, tinham crianças que eu não conseguia ajudar, tinha crianças que morriam e eu chorava junto com o pai e com mãe. Então naquele momento, com 13 anos formada, eu decidi que eu ia largar, que aquele sistema de tratamento e supostamente de cura não era pra mim. Ao longo dessa minha caminhada, como uma eterna buscadora que sempre sou, eu fiz vários outros cursos. Todas as possibilidades de eu compreender melhor sobre corpo, mente, espírito, alma, sempre me fascinaram muito. E nesse caminhar, eu conheci várias pessoas que acrescentaram muito na minha vida e o Wallace foi uma dessas pessoas. Falei, gente, essa pessoa me representa. Eu vou poder utilizar essa linguagem, com esse tipo de abordagem quântica, para os meus pacientes e nas palestras que eu faço, que eu ministro. Então o Wallace, eu posso dizer que ele foi um fator também que me impulsionou a ter, não ter vergonha, né? Romper algumas crenças limitantes de que um médico, de repente, não pode falar claramente, que acredita em uma coisa que não seja material, quer dizer, sair dessa visão materialista, ter mais possibilidade de falar de uma alimentação que vai contemplar não só o corpo, mas como a mente também, como a alma, enfim. O ponto de transformação que o Wallace me deu foi de olhar para dentro de mim e ter certeza absoluta de que se a gente quiser se transformar, se modificar, escrever novas histórias e que só depende da gente estar alinhado o coração com a mente e provocar essas mudanças e essas transformações verdadeiras e eficazes, a gente consegue. Acho que se eu pudesse resumir a minha vida numa palavra, seria autossuperação, porque de uma certa forma eu estou sempre me autossuperando.